Me mudei pra cidade, mas eu sei que os estilos daqui não me concentro Toda hora parece que estou dentro do sertão que nasci e me criei A capela onde eu me batizei e onde fiz a primeira comunhão O meu povo e a nossa tradição por antiga que seja não acabou Me mudei pra cidade, mas estou com saudade da vida do sertão Na cidade tem muita turbulência, meu sertão é melhor para morar Temos terra molhada pra plantar e além disso tem pouca violência Na cidade é demais a exigência, no sertão o almoço é de pirão A montada é jumento e a lasão, qualquer dia voltar pra lá eu vou Me mudei pra cidade, mas estou com saudade da vida do sertão Já faz anos que moro na cidade Já faz anos que moro na cidade, bem distante de açude de arado Foi, não foi, eu recordo meu passado onde tive a maior felicidade O sertão é a minha identidade, a perneira, o chapéu e o gibão Que jamais vou tirar do coração as lembranças que tudo me deixou Me mudei da pra cidade, mas estou com saudade da vida do sertão Vim morar na cidade mais escuro, do raio de pilha do passado O porró pé me encerra bem tocado, canto e não esqueço só um minuto Na cidade, toda praça, meu jeito é limar tudo Minhas origens não saem do coração Lembro as festas que foram de apartação Que até hoje pra mim nunca mudou Me mudei da cidade, mas estou com saudade da vida do sertão Sinto falta da vida lá da roça Pra cidade eu só vim, ó do trabalho No sertão me acordava com o chucalho do boi velho Cansado da carroça Não me esqueço, mamãe na casa nossa Preparando um almoço de capão Nossa água tirada em caçimbão Nosso banho de cunha me lembrou Me mudei pra cidade, mas estou com saudade da vida do sertão Reviver o meu tempo de criança É lembrar do sertão que fui nascido O meu pai que se encontra falecido E minha mãe contemplando a vizinhança Qualquer dia eu farei minha mudança E quando as coisas estiverem no caminhão Nunca mais vou deixar a solidão Como me atacar da maneira que atacou Me mudei pra cidade, mas estou com saudade da vida do sertão As comidas da roça que eu comi De mel de abelha com massa de fubá Feijão verde com nata e monguzagem Uma caixinha de mel de abelha com nata e monguzagem Era água de fome que eu bebia E o almoço era trigo com baião Me mudei pra cidade, o coração até hoje do sertão não se mudou Me mudei pra cidade, mas estou com saudade da vida do sertão Nosso almoço era ovo com batata, gírimum, feijão verde e melancia Toda noite se ouvia cantoria no terreiro da cor violada Na cidade o ladrão é de gravada, no sertão nem sequer tem ladrão Não esqueça a fogueira de São João Cirandinha que a gente lá de povo Me mudei pra cidade, mas estou com saudade da vida do sertão Vou deixar a cidade qualquer dia e retornar o lugar que me criei Os milhares amigos que deixei do meu tempo de farra e boemia Vou voltar pra viver de pescaria e das antigas de pulha e de feijão Criapepe, descer e cacibão e reviver o que os anos me tomou Me mudei pra cidade, mas estou com saudade da vida do sertão Criape, descer e cacibão e reviver o que os anos me tomou Criape, descer e cacibão e reviver o que os anos me tomou